Música Vamos conversar um pouquinho com a Dalva Que é uma das clientes, né? Das pacientes da Clínica Revivali, né Dalva? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem Sol Quantos tempos na Clínica Revivali já, Dalva? Ai, eu já estou com um ano e acho que dois meses, três meses mais ou menos E fala pra mim, hoje nós estamos aqui comemorando uma festa No Eduardo Frois, uma parceria, né? Parabéns a você que foi uma luta, emagreceu mesmo, quanto Dalva? Trinta e um Trinta e um quilo, bem, é uma guerreira, né? E aí, o que você diria hoje pra Clínica Revivali fazendo dois anos de vida? Bom, parabenizar ela, né? A Aline e toda a equipe, que elas são maravilhosas Essencial, eu falo assim que na vida da gente Deus coloca pessoas maravilhosas, porque ela só veio pra acrescentar na minha vida Eu sou muito feliz Fala assim que Clínica Revivali, como a Dalva acabou de falar Realmente é uma família, né? Então que realmente Deus abençoe, né? Toda a equipe aí, Revivali E que cada dia, eu e a Dalva aqui desejamos muito e muito mais sucesso, né Dalva? Com certeza, parabéns a toda a equipe, que elas continuem assim, com essa garra, esse amor no coração, de atender as pessoas Elas estão lá a todo momento pra atender, elas são excepcional Lisiane, boa tarde Boa tarde, tudo bem, Sol? Fala pra mim, uma também das pacientes da Clínica Revivali, há quanto tempo que você está lá? Ah, próximo de uns dois anos, logo que ela abriu Então, você participou desse nascimento, desse bebê aí, da Clínica Revivali E hoje, fazendo dois anos, né? Qual que é a mensagem que você deixa pra toda a equipe Revivali? Muito sucesso, muita paz, prosperidade Que elas continuem evoluindo profissionalmente, espiritualmente Levando toda essa leveza pra todas as clientes Nós vamos começar hoje, né? Conversando com aquela que é a idealizadora de tudo isso que está acontecendo Que em primeiro lugar, quero te parabenizar Parabéns por esse nenê que nasceu há dois anos atrás Eu falo assim, que sempre quando eu falo de Revivali, eu me emociono, eu não sei porquê, né? Mas é porque eu vi Revivali nascer e também vi a Aline Perim começando na sua batalha, né amiga? Com certeza, você faz parte dessa história, né Sol? É linda, linda, né? Sempre juntas e vai ser pra sempre assim, se Deus quiser Vocês estão vendo, gente? Eu me emociono porque eu falo todas as gravações, né? Que a gente comemora alguma coisa na Revivali Que eu comecei com essa menina, ainda quando ela trabalhava no laboratório Mas ela tinha um coração muito grande Ela tinha um coração guerreiro, né? Um coração de quem quer crescer É isso que precisa ter dentro da gente, né gente? Com certeza, né? Eu falo que a Clínica Revivali, a alma da Clínica Revivali é fazer as pessoas felizes, né Sol? Então a gente compartilha isso com todo mundo E eu acho que quando a gente quer o bem das pessoas Quando a gente dá o melhor de nós mesmos Tudo acontece, né? Com certeza E fala pra mim, hoje nós estamos aqui, né? No Eduardo Frois Um salão lindíssimo Como, amiga? Conta pra mim essa parceria O que que tá acontecendo? O que que nós vamos ver hoje aqui? Conta pra gente Maravilhoso, gente A gente pensou num evento diferente Pra quem é cliente aqui da Clínica Revivali, né? A gente pensou em um dia de beleza Pra todas as afinadas Pra todas as pacientes que frequentam a clínica todos os dias E nada melhor do que um dia diferente Como um spa day, né? Então aí rolou essa parceria com o Eduardo Ele topou a nossa ideia E tá sendo um sucesso Que nem vai dar pra mim Hoje foi a partir das 15h até as 20h, é isso? O que que vai tá acontecendo aqui? Isso, exatamente Então a gente vai... Nós nos reunimos aqui no Eduardo Estamos oferecendo um coquetel E nesse meio do coquetel As pacientes têm direito a fazer alguns procedimentos aqui Hidratação, escova, babyliss, sobrancelha Então, gente, todo mundo vai sair daqui Mais lindo ainda do que já entrou Então eu hoje eu vou fazer sobrancelha e meu cabelo Pode ser? Lógico E nós vamos mostrar o antes e o depois, né? Aline, o que que você diria, né? Pra essa equipe maravilhosa Porque ninguém faz nada sozinho E você tem uma equipe maravilhosa Eu andei vendo nessa semana Colocou vários outdoor na cidade E você faz questão de colocar a equipe inteira Conta pra gente, como que funciona isso? É, como você falou, né, Sol? Ninguém faz nada sozinho Então a Revivali não existiria Se não fosse toda a equipe que faz parte Que abraça esse sonho Que dá o seu melhor a cada dia Então eu não posso deixar elas de fora nunca Porque fazem parte dessa história E, então, é por isso que a gente É a equipe e a clínica que nós somos Porque eu acho que a gente tem que valorizar Cada pessoa, com cada jeito, né? Pra que tudo saia conforme a gente sempre sonhou E dois anos de Revivali O que que nós podemos esperar nesse ano de 2020? Ah, vem novidade, hein? Vem novidade Vocês podem esperar Porque a gente não consegue ficar parado É, já é uma coisa Exatamente, já é uma coisa minha Então eu estou buscando várias novidades pra vocês Tudo que é de atual no mercado da saúde estética Qualidade de vida Então vocês podem esperar que vem muita novidade por aí Então, Aline, mais uma vez Programa Convívio A cidade de Jaú te parabeniza Que realmente você está, em teu nome, ajudando muitas pessoas Porque nós sabemos que quando a gente se sente Bela, magra, né? Se sente bem Tudo na vida vai bem Com certeza Eu acho que se aceitar, né, Sol? É o principal Se amar da forma que você é, né? A gente sabe que muitas pessoas têm problema de autoestima E isso envolve muito a questão da obesidade Não que estar acima do peso seja um problema Exatamente Mas pra algumas pessoas é Então a gente tem essa missão de resgatar essas pessoas E fazer com que elas comecem a se enxergar melhor Ter mais autoestima Mais confiança Mais amor próprio Então eu falo que é a beleza de ser você, né? Então, parabéns, né? E parabéns Eu colocava essa semana, né? No Face Por contribuir Pela saúde E a felicidade de muitas pessoas Que Deus continue abençoando você e toda a sua equipe Amém! Muito obrigada! Amém! Amém! Eduardo Frois Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus Em primeiro lugar, quero te parabenizar Por esse salão lindíssimo, né? Amei, apesar que eu já conhecia, né? Mas pra quem não conhece, tá conhecendo hoje Salão de Eduardo Frois Um salão lindo, aconchegante Com muitos profissionais É isso, Eduardo? Ah, hoje nós estamos com uma quantidade legal de profissional Pra poder atender as mulheres, né? E hoje uma parceria aqui, né? Dois anos de Clínica Revivali Fala um pouquinho pra mim dessa parceria Estão deixando as pacientes mais lindas Como que é, Eduardo? A Clínica Revivali, né? Comemorando dois anos Nos procurou E fez um convite Pra gente fazer uma parceria De ela trazer as clientes dela Os pacientes dela até o salão E nós deixarmos elas um pouco mais bonitas, né? Porque bonitas elas já são Nós só vamos deixar um pouco mais bonitas E aqui, elas chegaram aqui Fazendo hidratação Escova Tudo isso, Eduardo? É, nós deixamos uma parceria com a Revivali De fazer uma hidratação, né? Uma recuperação no cabelo E depois escovar o cabelo Deixar o cabelão do lado Da preferência dela Olha, então Hoje as mulheres Eu tô percebendo, Eduardo Que vem vindo quase todas as pacientes Aqui da Revivali Olha, você sabe que nos surpreendeu Porque desde as três horas da tarde Nós estamos com esse movimento Isso é muito gratificante, né? Quer dizer que elas aceitaram Né? Esse convite Essa ideia que nós tivemos Então, Eduardo Parabéns, né? Você, eu falo assim Que você é uma pessoa Que ajuda A cidade de Jaú E região A deixar as pessoas mais bonitas, né? A deixar as noivas A hora que abre aquela porta A noiva se sente mais linda E você é o grande, né? Idealizador disso É, eu falo Solange É o nosso dever, né? Nós como profissionais Nós temos o dever, né? De deixar Realçar a beleza da mulher, né? Que bonita elas são Então nós estamos aqui Pra realçar a beleza É o nosso dever Então nós temos que fazer E fazer bem feito, né? E eu comentava com a Aline Você quer ver uma mulher feliz Quando ela tá de cabelo feito De maquiagem É verdade, não é, Edu? Você que acompanha aqui A diferença de quando ela chega E de quando ela vai embora Sim, a mulher Quando ela procura um salão Que ela sai totalmente diferente Do que ela chegou Isso além de ser gratificante Pra nós É pra ela também Porque, querendo ou não O astral da mulher Acaba se elevando, né? Du, mais uma vez Parabéns Que Deus continue te abençoando Essas mãos aí Maravilhosas Que Deus te deu esse dom, viu? Amém Muito obrigado, viu? As duas nutricionistas, né? Que ajudam a deixar As meninas mais lindas Com alimentação A Raíssa Boa tarde, Raíssa Boa tarde, Sol Tudo bem e você? Tudo bem, Mayara Boa tarde Boa tarde Tudo bem e você, Sol Tudo bem Fala pra mim Duas nutricionistas Tem clínica Revivali E não é uma, não E vocês acompanharam, né? O nascimento de dois anos Da clínica Revivali Isso A gente tá com a Aline Desde o início E fala pra mim E você também não trabalha só como nutricionista Você faz também a parte Eu faço acupuntura também E é muito importante Fala pra mim um pouquinho sobre isso Com adaptação Conversando A gente consegue adequar tudo certinho Então eu queria parabenizar vocês duas, né? Porque vocês fazem parte dessa linda história Não é verdade? E eu sei com quanto amor vocês se dedicam Se for ver, 24 horas pra clínica, né? Com certeza A gente fica mais lá do que em casa Parabéns, mãe Obrigada Que Deus continue abençoando, né? Essas meninas aqui Que ajudam a nossa cidade de Jaú e região Pra as mulheres ficarem com uma vida Não só linda, não Ter uma vida mais saudável Isso que é importante Com certeza Isso é o mais importante Acompanhar um pouquinho de tudo Que tá acontecendo aqui Eduardo Frois Em parceria com Clínica Revivali Agora eu quero conversar com essas três meninas Mostra a elas Que está comigo toda semana Essas pessoas que me seguem pelo Instagram Vê que toda semana eu posto assim, né? Fazendo algum aparelho E são elas que me ajudam muito Então eu não poderia deixar de bater um papo com ela Né? Marina Isso mesmo Acertei? Acertou Toda hora eu erro o nome dela Marina, eu dou muito trabalho lá Ah, não dá, né? Só é um prazer te atender sempre, né? Sempre de alto astral Isso mesmo Não, imagina Fala pra mim Dois anos de Revivali O que você diria? Que a gente pretende crescer cada vez mais, né? Que Revivali tá mudando muitas vidas por aí E a gente pretende mudar muito mais Ah, Bruninha, Bruninha, quanto tempo, menina linda, né? Começamos junto, sempre delicadinha, né Bruna? Perguntei pra ela, vou perguntar pra você A Tata aqui, a Tata aqui dá muito trabalho? Não, a gente dá muitas usadas juntas, né? É verdade, é verdade Bastante É verdade E aí, Clínica Revivali, dois anos, né? Você praticamente dois anos na Revivali E aí, o que você diria? Que a gente consiga aprender mais, né? Cada ano que passa E que Deus possa continuar abençoando, né? A todas nós Que a gente possa continuar ajudando a todos os que vão pra clínica, né? Tá vendo, gente? Agora eu vou trocar de lugar com a Bruna aqui Que a Ju chegou agora, mas já faz parte da família Revivali Tá gostando, Ju? Sim, gostando muito Também já me atendeu, né? Não deu muito trabalho Só um pouquinho Só quer ir no banheiro antes de começar? Hora que termina? Todo dia, toda sexta-feira quer ir no banheiro Quer ir no banheiro, gente? Não tem jeito Ó, mas eu queria dar parabéns pra vocês Porque eu conversava com a Aline E até vocês saíram no outdoor Isso que eu acho bonito A Aline Perim Ela valoriza o quadro de funcionário O que você acha? Sim, só tenho que agradecer também Toda a equipe A Aline também Que o carinho que ela trata As pacientes dela Trata todas nós Somos funcionários da Revivali E também como as meninas disseram Que Deus abençoe cada vez mais E que nós possamos juntas crescer E transformar vidas Meninas, parabéns Porque se Clínica Revivali é um sucesso Vocês fazem parte desse sucesso Olha que eu encontrei aqui a minha amiga de escola Acho que já faz 30 anos, amiga? Mais ou menos, né? Vou ter sentado ao lado dela Denise também veio participar aqui dessa parceria Essa festa é muito bonita, né? Muito bonita, né? Muito alegre Gente bonita E eu fiz questão de mostrar com o cabelinho molhado Porque hoje, né? É hidratação Escova Tudo em parceria com a Revivali É tudo de bom, né? E o que você diria para a Revivali nesse dia? Faz pouco tempo que eu comecei Eu estou gostando muito Espero alcançar os meus objetivos Eu fiz questão de filmar ela aqui Porque ela é linda de qualquer jeito Olha o olho dessa mulher aqui É sempre linda Parabéns, Denise Obrigada, obrigada Tudo de bom Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Josi Ribeiro Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem Silvia, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu, pelo que eu percebi Vocês já estão de cabelo supeito Só estamos esperando agora O retoque final E aí, gostou? Amei Maravilhoso Dia de princesa é tudo de bom Nossa, dia de princesa Tudo de bom Agora fala pra mim Dois anos de Revivali, né? O que você diria Pra clínica nesses dois anos? Gente, vocês estão de parabéns A Aline Toda a equipe Elas têm Uma luz própria E elas Distribuem isso Para as outras pessoas Eu vou falar por mim Cheguei Bem desmotivada Com 20 quilos a mais Do que eu estou hoje Então Foi assim Ai É tudo de bom Gratificante E não é só o fato De você estar ali Fazendo o emagrecimento Mas é o compromisso Delas com a gente É a empatia Que elas têm A vontade de te ajudar Que é acima de qualquer preço A felicidade Essa vontade Esse empoderamento Que a gente adquire Não tem preço Não, não tem preço O empoderamento Não tem preço E ó 20 quilos a menos Né Vamos colocar aí São 4 4 4 sacos de arroz De 5 quilos É muita mudança Né amiga? É muita Ainda não para por aí Ainda não estou No final do processo Que legal Ainda estou Ainda tem mais Alguns aí Mas já estou fazendo Outras coisas Mas você está linda Ai Muito obrigada Linda mesmo Esses olhos Gente E você também Revivali Você apaixonou Como a Silvia Pela Revivali Nossa Muito A Revivali Surgiu na minha vida No momento Em que eu Havia tentado Várias formas De emagrecer Nós fomos ganhando Peso ao longo Do tempo A idade Hormônios Um pouco Que a gente Se deixa levar Pela alimentação Pelas coisas Né? E assim Ela veio Num momento ótimo Para mim 40 dias Já de afínice 6 quilos Eliminados São mais Que um pacote De arroz Estou me sentindo Ótima Né? Graças a Deus Pretendo ir até o final Depois nós temos Um acompanhamento Também de mais 6 meses Após o programa E eu estou Bastante decidida Me sinto Uma nova mulher Parabéns Obrigada Gente Vocês viram que eu peguei A minha amiga Denise No laboratório Né? Agora já está pronto Não ia deixar você Filmar você Só no laboratório Né? Que delícia Tá linda Tá uma delícia Uma delícia E quem está nos assistindo Não está sentindo um cheiro Mas está uma delícia Um cheiro delicioso Os produtos que usam aqui Muito bons Então fala Eduardo Frois Eu sei que você é cliente De Eduardo Frois O que você acha? Um doce Eduardo Ele é muito atencioso Muito dedicado Adoro ele Que Deus abençoe, né? Amém Du, parabéns Porque ó Denise Sempre Faz tempo que vem aqui Muitos anos Muitos anos Muito Parceria de longas datas Muito Muito tempo Então venha você também Fazer uma visita aqui Do Eduardo Frois Que tenho certeza Que vão gostar Vão adorar Muitos anos Do the wasteland Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And all and all We'll go Through the wasteland Through the highways And on and on Gente Fernandinha Antes de eu falar Boa tarde Tudo bem? Boa tarde Tudo bem, pessoal? Eu já fui cliente aqui Do Eduardo Frois Há quantos anos Que eu fazia escova com você? Ah, uns 8, 9 anos Faz mais Não, faz 10 anos Faz 10 Então faz uns 8, 9 anos É, porque faz 10 anos Vai fazer 11 que eu estou aqui no Eduardo Esse ano Você é a mais velha aqui? É, tem outras mais velhas Mas depois do pessoal que saiu Eu estou a mais velha Hoje eu vou reviver Eu vou filmar Você fazendo escova em mim Pode Pode O antes e o depois Eduardo Frois com a Fernanda Arrasou Vamos lavar a cabeça? Vamos Vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 Arrasou, gente. Fernanda, que Deus continue te abençoando. Vem quando vier aqui para o Eduardo Frois. Fernandinha, conheça essa menina. Cuidou de mim há mais de oito anos. Continua cada vez melhor. Que Deus abençoe, tá bom? Amém. Abençoe todos nós, viu? Beijo. Obrigada, gente. Tudo de bom. Para terminar meu dia de beleza aqui no Eduardo Frois, em parceria com a Clínica Revivali. Natália, qual é o toque que você vai fazer em mim agora? A gente vai dar uma paradinha nos fios e tirar o excesso. Você tem micro, não tem? Tenho. Então, a gente só vai dar o acabamento nela. Vamos lá? Vamos. Vamos. A gente vai dar o acabamento nela. Terminou, Natália. Ele vai mostrar a minha sobrancelha. Fala para mim o que você fez aqui, ó. Eu aparei os pelinhos, né? A gente cortou bastante porque a sol tem muito pelo, gente. Muito pelo mesmo. Então, a gente aparou bem. E tiramos somente o excesso, porque ela já tem um desenho muito bem feito na sobrancelha dela. Então, foi só isso. Foi bem simples. Fala para mim. A mudança voga muito no olhar? Muito. A sobrancelha é tudo. Ela que dita o nosso olhar. Sim. E quem quiser deixar essa sobrancelha mais linda, você está aqui no Eduardo Frois. Todos os dias, como quer. Todos os dias eu estou aqui, gente. das nove da manhã até fechar a agenda, até seis, sete da noite. Podem me procurar. Gente, olha, não está no cronograma? Olha lá. Dá um close no olho dessa menina. No olhar dessa menina. Lindo. Seus olhos são lindos. Você que cuida também dessa sobrancelha. Está linda. Sim, sou eu. Está linda. Parabéns. Ou também, às vezes, não dá tempo da gente se cuidar, né? Tem aqui vários profissionais que cuidam um do outro. Parabéns. A gente sempre se cuida. Obrigada. Está linda. Obrigada.